Tyler Jeffrey Dillashaw nocauteou novamente o desafeto e ex-amigo Cozy Garbrandt no UFC 227, dessa vez no primeiro round, e declarou a Joe Rogan, eu sou o melhor peso galo da história do MMA. Estaria ele exagerando? Venham comigo, porque nesse vídeo vamos falar sobre a luta principal do UFC que acabou de acabar na Califórnia, e no próximo vídeo falarei sobre Demetrio Johnson vs Henry Cerrudo. Ao contrário da primeira luta, Dillashaw revelou que a estratégia traçada por Dwayne Ludwig era esperar um pouco mais. Na primeira ele foi com muita sede ao pote, dominou o centro do octógono e parecia com urgência para atacar o rival. Dessa vez ele esperou mais um pouco e foi Cozy Garbrandt quem propôs a ação. Mas logo a emoção bateu, o caos tomou conta e os caras não se aguentaram. Foram trocar no infight na curta distância, mão com mão. E talvez o Cozy que tem um background no boxe seja um pouquinho mais rápido, teria uma pequena vantagem. Mas é impressionante como o cara abandonou completamente a defesa. Nenhum dos ataques do Kobe, se você ver no replay, ele tem uma guarda formada. Enquanto o Dillashaw está fechadinho, com uma mão sempre perto da orelha e o ombro protegendo o outro lado. Era basicamente um cara com casco e o outro completamente desprotegido. Os dois aterrissaram golpes pesados, mas foi logo o Garbrandt que dobrou os joelhos. E aí vem na minha cabeça a teoria que tem alguma coisa emocional ali. O cara lutou com raiva, com ódio, não gosta do Dillashaw, já foi nocauteado por ele, o cara abandonou a equipe. Tem alguma coisa pessoal que tira o Garbrandt do sério e o bicho vira ali um brigão. Dillashaw discorda dessa teoria. Pós-luta, ele disse que acha que a emoção não tem nada a ver. Que o problema do Garbrandt são alguns ajustes técnicos que ele precisa fazer e que ele tem problema de queixo. Ele não aguenta golpes muito pesados. Sobre o nível do Dillashaw, o cara que começou no MMA como um wrestler com overhand atingiu um patamar exuberante. Velocidade e movimentação sem igual. O cara troca de base a toda hora, quica na ponta do pé a todo momento, te acerta por tudo quanto é tipo de ângulo e tem um arsenal dos mais variados possível. É um excelente wrestler. Segundo o Philip Della Monica, o furão da Grace Barra lá na Califórnia, diz que o chão dele é uma maravilha. Sinceramente, o Dillashaw virou um dos melhores lutadores peso por peso do mundo. Se não o melhor. Sem contar um instinto assassino, o bicho é muito agressivo. Vai pra cima de você a todo momento querendo acabar com a luta e você fica atordoado com o volume de golpes. O R.C. Rudo, quando bateu Demetrius Johnson, já não se fez de rogado. Adiantou e falou, eu quero o cinturão da categoria de cima. Eu quero ser um duplo campeão também, como Daniel Cormier e Conor McGregor. O Joe Rogan passou essa mensagem pro Dillashaw que disse, simplesmente, vamos fazer isso. Dana White pós-luta nunca olha muito pro futuro. Mas disse que gostou desse pedido mais arrojado e como o UFC tá num ano que precisa de tudo que puder pra fazer barulho, talvez é uma luta que pode pintar aí em dezembro. Claro, o Serrudo é um baita atleta, melhor wrestler no papel do MMA, evoluiu, que é uma barbaridade, tá muito bem em pé, mas eu concordo com o que o Luciano Andrade disse na transmissão. Contra que Dillashaw, acho que fica salgado pro mensageiro. Podem manter o próximo desafiante na própria categoria até 61 quilos. Aí a gente vai ter o Rafael Assunção, que já lutou com o Dillashaw duas vezes, ganhou uma e perdeu outra. O Dominic Cruz, que já ganhou do TJ Dillashaw. Ou o Marlon Moraes. De toda forma, a performance é irretocável do homem que tomou esse cinturão das mãos de Renan Barão. Esses, como sempre, são os meus dois centavos sobre a luta principal do UFC 227. O que vocês acharam, pessoal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal. Essa semana tem vídeo sobre Khabib vs McGregor, a confirmação, quem é favorito, Dillash vs Porier. Vai ter Jiu-Jitsu, vídeo, detalhes do Jiu-Jitsu no MMA e muito mais. Vale a pena ficar aqui com a gente no Sexto Round. Obrigado pela audiência de vocês e até uma próxima vez. Um grande abraço.